O nascimento está próximo, o nosso rei vai nascer em breve e outro em um mar distante. As baleias estão encantadas em antecipação com o dia que os dois soberanos se reunirem novamente. Nós estivemos esperando por muito tempo e estamos quase lá, com certeza tudo vai correr bem desta vez. Faltam 10 anos para o nascimento e outros 15 para crescer. Joy Boy, o misterioso personagem do mundo da One Piece que deixa mais perguntas do que respostas. Acredito que grande parte dos fãs sempre assumiu que Luffy é a reencarnação de Joy Boy, mas tem alguns pontos em aberto que me incomodam bastante e podem nos dizer que talvez não seja Luffy esse personagem tão esperado e aguardado aparecer na série. Eu tenho alguns fatos aqui para trazer para vocês que vão bagunçar a sua mente. Quer saber quem pode ser realmente Joy Boy, a sua verdadeira identidade? Então se ligou, vou falar nisso agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Cortei o cabelinho. Estou feliz, nunca achei que eu ficaria feliz com o simples ato de cortar o cabelo. Não se preocupe que o bonezinho da MC Brinquedo ainda vai rolar solto por aí. Dessa vez eu trouxe um vídeo muito bom sobre Joy Boy. Eu comentei sobre isso em um vídeo de SBS. Se vocês gostaram, eu ia trazer alguns fatos aqui para bagunçar a mente de vocês. Afinal, eu não venho para responder nada. Eu venho para deixar as coisas mais confusas. Então assiste esse vídeo até o final. Para você que acha que o Luffy definitivamente é Joy Boy, talvez você mude de opinião. Antes, aproveita para se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho para receber notificações de vídeos como esse. E agora sim vamos decifrar todos os mistérios por trás de Joy Boy. Eu acredito que nós fãs pensamos sobre Joy Boy mais do que o próprio Oda. Ele já sabe a resposta. Embora certamente ele tenha nos enganado antes, Luffy como a reencarnação de Joy Boy foi criada desde pelo menos a Ilha dos Tritões. E foi praticamente quando ele selou aquela promessa com Poseidon. Luffy personifica bem Joy Boy. Ele é um garoto divertido, é um D e tem sonhos que vão em direção à última ilha da Green Line. Até que tenhamos algo que contrarie isso, a resposta correta de quem é Joy Boy é provavelmente a mais fácil. Luffy é ele. Bom, eu já fiz um vídeo sobre Joy Boy, onde eu creio que a vontade dos D é nada mais que algo criado para achar aquele que cumpriria a promessa de Joy Boy. Roger foi essa pessoa, mas chegou cedo demais. Esse poderia ser, mas morreu. E Luffy herdou a vontade de Roger e Joy Boy. Então, mesmo que eu tivesse que apostar sobre Joy Boy, ainda assim seria o Luffy. Mas algo me incomoda nisso tudo. Luffy ser predestinado a fazer algo que não coloca na liberdade que ele tanto sonha. Se o seu destino é terminar algo que Joy Boy do século perdido começou, Luffy é apenas um escravo do destino e não um homem livre. Talvez Oda pode explicar isso sim, indo para o caminho onde Luffy sempre toma o de fazer as coisas do seu jeito e não do modo que os outros querem. Ele pode cumprir a promessa, mas de sua forma. Porém, nessa equação ainda temos outros pontos que me incomodam sobre a confirmação de Luffy ser Joy Boy. Outras delas, fora a repetição do destino, é no capítulo 968. Odei dizendo que precisa abrir as fronteiras do ano antes do dia que Joy Boy aparecesse. Luffy já está em um ano e as fronteiras ainda estão fechadas. Podemos então colocar outros personagens na jogada? Temos que procurar personagens que se encaixam no período de 25 anos, pois foi quando os Reis dos Mares disseram sobre o nascimento dos dois soberanos que nunca teve o sonho de ser o mais livre e que ainda não chegou ao ano com suas fronteiras abertas. Esses são os três problemas que não batem para Luffy ser Joy Boy. Alguns podem colocar Momonosuke para ser Joy Boy, mas ele já estava vivo durante a profecia dos Reis dos Mares. E se você quiser ficar um pouquinho mais confuso nisso tudo, se você pesquisar Kandis, que significa Joy Boy, porque tem vários símbolos com pronúncias diferentes para cada um deles. E um deles vai chamar a sua atenção. Esse símbolo aqui pode ser lido como Kozo-ki. Sim, é possível achar Joy Boy no nome dos Kozu-ki. E sabemos que os Kozu-ki tem muitas coisas ligadas ao nome dos D. Odei morreu com um sorriso no rosto que somente os D tem. Tudo se conecta, mas nada responde a nossa pergunta. Bom, depois de bagunçar um pouco a sua mente, voltando ao personagem que se destaca nos três pontos, até 25 anos, fora deu ano, e seus sonhos não atrapalham em cumprir um destino, temos bons nomes. Um deles pode ser o próprio Sal, que quer acabar com todo o status quo do governo mundial, mas ainda assim não acho, não creio, que ele possa herdar esse importante posto colocado na trama. Percebam que não tem nada que ligue o segundo soberano a Joy Boy. Apenas assumimos esse fato, porque é um capítulo que gira em torno do nome de Joy Boy. O próprio Roger, após perguntar sobre o nascimento de Poseidão, diz que vai nascer alguém que iria superá-los, mas com isso em mente, chegamos naquele que se encaixa bem ao posto do segundo soberano. No capítulo 972, Oden diz que o ano precisa abrir as suas fronteiras, para que possam acomodar o indivíduo que atravessou 800 anos de histórias, que sabemos ser a suposta reencarnação do próprio Joy Boy. Dizem que Poseidon e essa reencarnação de Joy Boy se encontrarão no futuro. Luffy se encaixa legal, mas coincidentemente, outro personagem que eu acho que se encaixaria perfeitamente nesse papel, é a princesa Vivi. No capítulo 906, tivemos uma grande reintrodução de personagens importantes para o arco de Arabasta. Vivi tem um pequeno resumo, assim como o Apol, que inclusive ligou para Morgan das fake news, para lhe contar algo importante após o fim da reunião. Ambos tiveram suas histórias recontadas nesse capítulo, assim como Dalton e a doutora Cureja lá da Ilha Drum, que foi onde iniciou o encontro com Vivi. Acredito que Arabasta teve um bom relacionamento com o reino antigo, há pelo menos 800 anos. Isto é devido a presença da localização do poleglife de Pluton em Arabasta. Pense só por um instante, Arabasta decidiu deixar a união dos 20 reinos, após a aliança feita para destruir o reino antigo. Se você voltar no tempo, praticamente todos os poneglyphes importantes que vimos na história, estavam localizados em lugares, ou com pessoas que tinham um bom relacionamento com o reino antigo. Os minks, o clã Kouzuki, os homens peixes. Portanto, faz muito sentido que o reino de Alabasta, também tivesse um relacionamento interessante com o reino antigo, para ter uma pedra importante sobre uma arma antiga. Isto também vai bem com o fato do reino de Alabasta, ficar na ilha, ao invés de subir para Meryl Juárez com os outros dragões celestiais. Tivemos o encontro de Vivi e Shirahoshi na Reverie, onde foram unidas por conta dos feitos de Luffy, e seu poder mais perigoso dos mares, de fazer as pessoas passarem para o seu lado. Capítulo 907, Insamar rasgou os cartazes de Luffy, Barba Negra, Shirahoshi, e o único que ele segurou foi o de Vivi. Bem no momento em que o Gorosei lhe perguntava, qual a próxima luz que deveria ser apagada. Por que Vivi? Por que não o rei Cobra? Insamar sabe de muitas coisas, principalmente por conta do misterioso tesouro da Terra Santa. Sabemos que aconteceu algo envolvendo o reino de Alabasta, lá na Reverie, onde, para mim, Nefertari Cobra, o rei foi morto pelo governo mundial, porque ele levantou questões sobre os poneglyphes Pluton, ou até mesmo o século perdido. A culpa do seu assassinato foi atribuída ao exército revolucionário, especificamente a Sabô, que havia atacado a Reverie. O governo mundial também tentou matar Vivi, devido às ordens de Insamar, mas Sabô a salvou no final, sendo capturado no esforço. O governo mundial capturou Sabô e vai executá-lo. Sabô salvou Vivi, e a mandou embora, quem sabe com o cara azul, Morley e os outros membros do exército revolucionário, quem sabe indo um pouco mais além, Kuma se sacrificou de vez para ajudar Vivi. Ela está com o exército revolucionário, e pode agora se reunir com os chapéus de palha. E olha só que interessante, depois de obter as armas ancestrais, o exército revolucionário, pode enfim partir para sua luta final contra o governo mundial. Então alguns pontos que Joy Boy pode ser Vivi e não Luffy, é o primeiro que eu não acho que o outro tornaria tão óbvio, o Luffy ser o próprio Joy Boy. Segundo que combina com Gorosei, percebendo Vivi e o reino de Arabasta como traidores e perigosos. Terceiro quebraria o típico clichê do protagonista que vive uma profecia. Quarto, Vivi conheceu o Shirahoshi, assim como a profecia de Madame Charlie, que disse que na hora certa e na hora esperada, ambos os soberanos se encontrariam. Quarto, Luffy não é o tipo de pessoa que lidera o mundo, Luffy será quem cria o novo amanhecer, ele é o D que fará isso, e Vivi liderará o mundo. Insamae está tentando apagar Vivi, porque sabe que Vivi é uma ameaça, ele sabe que a Vivi é importante para mudar o futuro. Oden disse que as fronteiras do ano precisam ser abertas para receber Joy Boy, mas Luffy já está em um ano e as fronteiras ainda estão fechadas. Então outra pessoa pode sim ser Joy Boy. Se vai ser Luffy, Vivi, Saba ou qualquer outro personagem, até mesmo mais velho, somente o Oda para nos responder. Mas é isso, esses são pontos que eu queria deixar para vocês discutirem, pontos que me incomodam. Luffy e Joy Boy é quase um sinônimo. E talvez realmente só estamos pensando muito nisso, tentando achar respostas, mas tem diversas coisas em aberto. E oda gosta de nos enganar. Talvez deduzir que Luffy é Joy Boy foi simples demais. E por isso, meus amigos, teorizem, soltem a criatividade para resolver essa questão. Espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo e ficado muito confusos com essas informações. Eu ainda acho que Luffy pode seguir nessa linha, ao mesmo tempo que eu acho que tem alguma coisa por trás disso. Tem muita coisa aberta, principalmente a repetição de um destino. Não é o tipo de liberdade que o Luffy seguiria. Mas com Vivi, tem muita coisa interessante. Tem um exército revolucionário indo atrás das armas ancestrais, como a própria Pluton. E quem sabe a Barba Negra já alcance a arma antes deles. Mas com Shira Roche, eles terão pelo menos uma arma ancestral para lutar contra o governo mundial. Vai ter que rolar essa guerra em algum ponto. A gente fala sempre de guerra final. Com Luffy e Barba Negra e a Maria. Mas a gente se esquece que Insamaa possivelmente é o grande inimigo final. O governo mundial vai fazer a sua jogada em algum ponto. Mas luzes devem ser apagadas. Vivi sentando no trono do centro do mundo seria muito interessante. Porque Luffy nunca se sentaria lá. Luffy nunca iria liderar o mundo inteiro. Ele quer apenas navegar com seus amigos. E aí, quem é Joy Boy? Responde aqui embaixo para mim. Quero saber a sua opinião. Muito obrigado por terem assistido. Se você se divertiu, deixa um like. Se você ficou confuso, também deixa o like para mim saber. Até os próximos vídeos. Valeu e fui.